Uma Honda Fan 150 cilindradas de cor azul que foi apreendida na noite desta última terça-feira tem envolvimento com o caso do sargento da Polícia Militar da Reserva que acabou sendo baleado na noite desta terça-feira ali na região dos Pintos a motocicleta se encontra aqui na delegacia de plantão nós vamos contar com mais detalhes agora o que aconteceu após o sargento da Polícia Militar da Reserva ter sido socorrido até o Hospital Regional Tarcísio Maia a Polícia Militar foi acionada na noite desta terça-feira justamente para essa ocorrência chegando lá próximo ao local onde aconteceu a abordagem dos criminosos a motocicleta estava abandonada essa Honda Fan 150 cilindradas de acordo com as informações a polícia conseguiu verificar na verdade que ali naquelas proximidades e que possivelmente seria a pessoa que estava nessa motocicleta havia um homem que utilizava tornozeleira eletrônica mas havia rompido essa tornozeleira e esse homem inclusive é um dos suspeitos por ter envolvimento nesse assalto que acabou baleando aí o sargento da reserva da Polícia Militar na noite desta terça-feira a equipe da Polícia Militar então apreendeu a motocicleta só que no momento dessa apreensão onde essa motocicleta estava ali bem próximo ao local onde o policial ele foi baleado uma mulher de repente chegou dizendo olha essa motocicleta aqui ela é minha mas ela não soube explicar o motivo e o porquê da moto estar justamente ali naquele local bem próximo ao local onde o policial foi baleado foi então que a Polícia Militar foi até a residência da mesma lá na casa dela a PM conseguiu verificar que haviam cinco munições intactas isso mesmo cinco munições intactas e calibre 380 compatíveis inclusive com a mesma no caso o mesmo calibre que atingiu o policial militar da reserva ali no bairro Pintos de acordo com as informações ainda na residência dela foi encontrado um macacão que é utilizado geralmente por pessoas que estão a trabalho de empresas petrolíferas aqui na cidade de Mossoró em região a polícia então questionou o motivo daquela mulher estar com aquelas munições ela disse que era dela e quanto a motocicleta está ali na verdade a pessoa o homem que usava tornozeleira eletrônica que não foi encontrado pela Polícia Militar mas já foi identificado era o ex-companheiro da mesma no caso essa mulher foi conduzida ali do bairro Pintos até a delegacia de plantão aqui no grande alto de São Manuel trata-se da pessoa de Emanuela Duarte Ribeiro da Silva inclusive está grávida desse suposto suspeito de ter participado dessa ação criminosa na noite desta terça-feira de acordo com as informações a Emanuela tinha se separado recentemente do suspeito que estava utilizando tornozeleira eletrônica que acabou então rompendo essa tornozeleira as informações da Polícia Militar constam que lá no local onde o PM foi então baleado foi também encontrado quatro cápsulas deflagradas de pistola calibre 380 essas cápsulas, todo esse material ilícito foi apreendido e conduzido até aqui à delegacia de plantão a Emanuela também foi conduzida até aqui foi realizada toda a oitiva na delegacia de plantão o delegado doutor Paulo Pereira Júnior que responde também a lei pela cidade de Iaçu realizou toda a oitiva e resolveu autuá-la através do artigo 12 que é o crime de posse de munições ela conseguiu realizar o pagamento de uma fiança arbitrada para a mesma um valor de 370 reais após pagar essa fiança ela foi então posta em liberdade a motocicleta permanece aqui na delegacia de plantão apreendidas, as investigações vão continuar para se chegar então até o suspeito para se chegar até o suspeito ou um dos suspeitos que estavam nessa ação que acabou baleando o policial da reserva o sargento da polícia militar na noite desta terça-feira ali após uma tentativa de assalto inclusive não apenas tentativa mas um assalto consumado e ia sendo quase um latrocínio a motocicleta foi apreendida as munições deflagradas intactas também foram apreendidas assim também como o macacão todo o material ilícito foi então conduzido até aqui a delegacia de plantão os procedimentos para as investigações vão ser realizados mais uma situação de um policial que acaba sendo baleado aqui no estado do Rio Grande do Norte